O potencial de Saiyajin de Goku é um dos fatores que fez com que ele ficasse cada vez mais poderoso após as lutas e principalmente após os treinamentos. Tanto é que a gente vê isso até os dias de hoje em Dragon Ball Super, porque a cada treinamento, a cada adversário que o Goku enfrenta, ele acaba superando todos os seus limites. Mas se eu dissesse pra vocês que após os mesmos treinamentos, Yantia, Tenshinhan e Kurilin demonstraram ter muito mais potencial que o próprio Goku, vocês acreditarem em mim? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like, para o like na moral e não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações, pra ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E se você quiser ajudar ainda mais, compartilha esse vídeo aqui com os amigos que gostam de Dragon Ball, assim como você, e também entre para o nosso grupo de membros, porque assim você incentiva cada vez mais o canal a trazer vídeos de qualidade, especialmente pra vocês. Agora chega de enrolação e vambora pro vídeo. Bom galera, a gente sabe que a melhor forma de ficar mais poderoso, de ficar mais forte e desenvolver o seu potencial em Dragon Ball é através dos treinamentos. É claro que a gente tem a exceção dos Saiyajins, que também ficam mais poderosos através dos MKs roubados que a gente tem durante toda a série de Dragon Ball. Mas voltando a falar sobre ficar poderoso através dos treinamentos específicos, a gente teve o Goku ali como exemplo, né? Porque ele ficou forte através do treinamento que ele fez lá com o Mestre Kami, antes ele fez com o avô dele, né? Com o Son Gohan, depois com o Mestre Kami, com o Mestre Karin, com o Kami Samar, com o Sr. Kaiô. Hoje em dia ele treina lá com o Whis lá no planeta do Bios, né? Tá muito poderoso, tá tirando honra do Goku, né? Com o estilo superior completo. Mas naquela época de Dragon Ball Z, ele efetuava esse treinamento mais simples lá do Sr. Kaiô pra trás. Esse treinamento simples foi também efetuado por quem? Por Yantia, Tenshinhan, o Kuririn treinou com o Sr. Kaiô, né? Mas ele teve aquele poder oculto dele liberado lá pelo desbloqueado, né? Pelo Patriarca. Mas ele treinou com o Mestre Kami, com o Mestre Karin e com o Kami Samar também. E voltando a falar do Goku, ele foi treinar com o Mestre Karin pra poder ficar mais poderoso, é claro, né? Mas com o objetivo principal de derrotar o tal Paipai que tava tocando o terror. E após alguns anos, quem foi treinar lá com o Mestre Karin foi quem? Foi Yantia, Tenshinhan, Kuririn e Kaos também. E após esse treinamento, você percebe o quê? Que Tenshinhan e Yantia e Kuririn, com exceção de Kaos, é claro, eles ficaram um pouco mais poderosos do que o Goku naquela época que treinou pra enfrentar o tal Paipai. Só que até esse momento, comparando os poderes de Goku, que treinou com o Mestre Karin, com os poderes de Tenshinhan e Yantia e Kuririn, que também treinaram com o Mestre Karin, a diferença era tão gritante assim como foi o treinamento com o Kami Samar. E por que eu tô falando isso, galera? Porque a gente sabe que o Goku treinou com o Kami Samar durante longos 3 anos. Pra quê? Pra enfrentar o Piccolo Jr., né? Que é o Piccolo que a gente conhece hoje, no 20º turnê de artes marciais. E após aquele lutaço que o Goku teve com o Piccolo no final do turnê de artes marciais, veio o início de Dragon Ball Z e junto com ele, veio o Raditz trazendo um novo conceito pra história de Dragon Ball. Na verdade, ele trouxe vários conceitos novos pra história de Dragon Ball. Mas o que eu quero falar aqui em específico é sobre o rastreador, galera. E foi através do rastreador que a gente ficou sabendo o quê? A gente ficou sabendo que o Goku tinha 416 de poder de luta. E o Goku naquela época, naquele momento ali, até a chegada do Raditz, era o ser mais poderoso que tinha aparecido na história de Dragon Ball. Então a gente viu ali que após todo aquele treinamento que o Goku teve, lá com o Kami-sama, após o turnê de artes marciais, e depois ter sofrido o Zenkai, porque ele sofreu o Zenkai após o combate contra o Piccolo, ele alcançou o nível de 416 de poder de luta. Mas o curioso, galera, é o seguinte. É que quando o Tenshinhan, Yantia e Kurilin treinaram durante um ano pra enfrentar os Saiyajins, eles ficaram muito mais poderosos que o Goku, que treinou durante 3 anos lá com o Kami-sama. E a prova de que eles ficaram mais poderosos do que o Goku foi no início do combate, quando o Nappa começou a medir a força dos guerreiros com o seu rastreador, e a gente percebeu o quê? Que o Kurilin tinha 1093 de poder de luta. Isso mesmo, galera, o Kurilin tava tão poderoso, e isso tudo na sua forma base. Na forma base que eu falo é sem elevar o seu Ki. Ele tava tão poderoso mesmo sem elevar o seu Ki. Então o Kurilin ali tava muito mais poderoso do que o Goku do início de Dragon Ball Z. E depois disso, a gente teve outros feitos do Tenshinhan, do Yantia também, comprovando que eles ficaram sim mais poderosos do que o Goku após o treinamento com o Kami-sama. Porque o Tenshinhan derrotou o Saiyajin com maior tranquilidade, né? Ele escloshou o Saiyajin, tanto é que depois o Vegeta flay matou o Saiyajin, e o Yantia mesmo morrendo nas mãos do Saiyajin, ele conseguiu bater de frente com o Saiyajin, e depois derrotar ele mesmo que parcialmente. E só foi derrotado, né? Só foi morto porque ficou contando vantagem, né? Conseguiu uma gloriando do poder dele, que ele tava muito poderoso, se distraiu, o Saiyajin agarrou ele, se explodiu, e explodiu o Yantia também. Mas só pelo fato de Tenshinhan e Yantia conseguirem lutar e derrotar os Saiyajin, já é muita coisa, porque a gente já percebe que eles estavam no nível muito acima do Goku do início de Dragon Ball Z. Porque a gente sabe que os Saiyajin tem a mesma força, ou são até mais poderosos do que o próprio Haditz. Já no treinamento com o Sr. Kaiô, não tem como comprovar que eles ficaram mais poderosos do que o Goku, né? Após o Goku treinar lá com o Sr. Kaiô, se eles tiveram mais êxito do que o próprio Goku. Porém, acredito eu, que eles tiveram mais êxito do que o próprio Goku. E que eles poderiam derrotar até mesmo o Capitão Ginyu. Mas, galera, é claro que isso é um puro achismo meu, né? A gente vê algumas coisas assim, algumas falas do Tenshinhan ali com o Vegeta, que ele encarou o Vegeta lá no início da saga dos Androids, lá quando o Frisão tava prestes a pousar na Terra. Então, esses tipos de acontecimentos, esses tipos de falas como esse do Tenshinhan com o Vegeta, acaba me fazendo entender que sim, que tanto o Tenshinhan quanto o Yantia ficaram mais fortes que o Goku após treinar com o Sr. Kaiô. Mas é claro que eu tô levando em consideração duas coisas. A primeira foi o resultado do treinamento que eles tiveram lá com o Kami Samai, que deixou eles bem mais fortes do que o Goku do início do Z, é claro. E também, né, eles chegaram até a ultrapassar o poder que tinha o Haditz de 1200. E o Haditz, galera, era o ser mais poderoso antes de chegar o Vegeta e o Napa pra lutar contra eles. Então, você percebe aí que eles tiveram um grande aumento na força deles após treinar com o Kami Samai. Muito diferente do Goku lá do Dragon Ball Classic, que treinou durante três anos, mas não conseguiu tanto resultado quanto eles conseguiram nesse início de Dragon Ball Z pra lutar contra o Saiyajin. Então, se você pegar o resultado do treinamento com o Kami Samai e transferir lá pro treinamento do Sr. Kaiô, eu acabei entendendo que sim, eles ficaram mais poderosos que o Goku após treinar com o Sr. Kaiô. E a outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o roteiro, galera. Porque, assim, você percebe a necessidade do roteiro em deixá-los mais fortes. Até porque se eles não ultrapassassem mil diplomas de luta, eles não conseguiriam competir nem com o Saiyajin, muito menos com o Napa e o Vegeta. E outro fator importante que fez com que eles ficassem mais poderosos que o Goku, eles teriam o mesmo treinamento, pra mim, no caso, né, foi também que eles lutaram, eles treinaram em grupo, né, a gente foi em Tenshinhan, Yant, Akurin e Kaos, e lá com o Kami Samai, também o Yajiroba. Então, eu acho também que isso foi muito importante pra eles conseguirem obter mais êxitos do que o próprio Goku, treinando com o Kami Samai e com o Sr. Kaiô também. Um grande exemplo disso é nos dias atuais, né, de ver o Vegeta quando treinava sozinho. Ele tinha um resultado X, hoje em dia, treinando com o Goku, né, treinando em dupla com o Goku, ele tem resultado Y. Por quê? Porque ele tem um adversário à altura pra poder enfrentar. Então, isso acaba fazendo com que ele desenvolva ainda mais o seu potencial. E isso, é claro, contou muito pra que Yant, Akurin e Tenshinhan ficassem muito mais poderosos do que o Goku, que treinou com o Kami Samai e com o Sr. Kaiô também. Mas é claro que essa é só a minha opinião, galera. Agora eu quero saber a de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha nesse vídeo de hoje, né, que o Tenshinhan, Yant e Akurin ficaram mais poderosos do que o Goku executando o mesmíssimo treinamento. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui e pra vocês um Kamehameha! Kamehameha!